Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal do Vale Concursos e eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos aqui com o destino a nossa aprovação na GCM de Teresina, pois é, no estado do Piauí. A professora Angélica já trouxe aqui um roteiro de estudo de língua portuguesa para você, então agora é hora da gente poder estudar mais um pouquinho o conteúdo. Conteúdos que são importantíssimos de prova, você já sabe que o Vale Concursos se tornou especialista em concursos de guardas municipais, então é com toda autoridade, com toda autonomia, com todo profissionalismo que nós trazemos conteúdo aqui para você somar aí os seus estudos, se somar aos seus estudos aí o conteúdo que você visualiza aqui e enfim, obter êxito nas questões de língua portuguesa, não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas. Então olha só, nós sabemos que português é diamante de prova de concurso público, né? Sempre foi, é e vai continuar sendo, não é assim? Pois é. Baseado nisso então, nós vamos aí, que a prof, a nossa intenção é te deixar muito bem preparada, a minha intenção com relação à língua portuguesa, né? Que a gente sabe aí que acontece como bicho de sete cabeças aí em todas as provas de concursos públicos, a minha intenção aqui é deixar você muito bem preparado, preparada aí para a sua prova, beleza? Pois é. Então, o que a prof trouxe aqui hoje para a gente poder dialogar nesse nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos é justamente sobre a questão aí do quê? Opa, pulei aqui, né? A questão do quê? Do uso do hífen. A primeira coisa que nós vamos conversar aqui com destino à nossa aprovação, porque a gente sabe que o conteúdo de ortografia, conteúdo de acentuação gráfica e o conteúdo de pontuação são itens de prova, são conteúdos de prova para a gente. Então, a prof não quer que você fique de jeito nenhum aí de fora, de nada, né? Então, vamos associar direitinho, porque se cai uma questão do uso do hífen na sua prova, você precisa estar sabendo. Lembrando, esses três assuntos que a prof trouxe para você, que a prof conversou com você aqui agora, e que nós também dialogamos no nosso roteiro de estudo, ortografia, acentuação e pontuação, você precisa estudar diariamente, viu? Pois é, porque são itens bombásticos em provas e está despencando nos contextos atuais de provas de guardas municipais, beleza? Pois é, ao longo de todo o Brasil aí. Então, olha só, tratando então lá no quesito ortografia, especificamente do uso do hífen, que a prof sabe que esse negócio de uso de hífen e quase ninguém, né, tem muita paciência para ficar observando isso, e isso é uma possibilidade gigante de prova, nós vamos aqui, então, de forma totalmente free, né, dialogar sobre esse item dentro do quesito ortografia. Então, olha só, vamos às regras, né? No exemplo de número um, nós temos uma regra básica que diz o seguinte, quando o primeiro elemento termina com uma vogal, e o segundo elemento começa com a mesma letra que terminou o primeiro elemento, nós falamos vogal, mas isso geralmente se adapta a outras letras também, tá? Quando o primeiro elemento termina com uma letra, e o segundo elemento começa com a mesma letra que encerrou o primeiro elemento, nós temos ali o hífen visto de forma obrigatória, beleza? Beleza? Beleza. Outra situação ainda no item 1, quando o segundo elemento começa com o H, olha só, hífen antes dele também acontecendo de forma obrigatória. Então, presta atenção no que você está visualizando, porque esse item 1 é regra básica com relação ao uso do hífen dentro do quesito português para GCM de Teresina, beleza? Pois é. Item 2 agora, olha só o que a gente vai visualizar dentro do item 2. Autoajuda extraescolar, olha só o que a gente tem aí. Autoajuda extraescolar, olha só, preste muita atenção. Aqui no autoajuda, nós temos o primeiro elemento aqui, que é auto, terminando com uma letra. E o segundo elemento aqui, que é a palavra ajuda, começando com uma letra diferente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos juntar tudo e o hífen vai desaparecer. Então, quando nós temos o primeiro elemento terminando com uma letra, e o segundo elemento começando com letra diferente, o hífen some e nós juntamos todos os dois elementos, beleza? Ok. Agora, da mesma forma, nós temos aqui, ó, extraescolar. Primeiro elemento terminou com A, segundo elemento começou com E. São letras diferentes. Então, o que é que nós temos? Nós temos ali, o quê? A omissão do hífen e tudo junto, ok? O hífen some e a gente junta tudo, tá? Beleza. Agora, olha o item 3, particularidade de prova. Do item 3 para frente, nós temos aí casos particulares, tá? Tudo que você viu aqui no item 1 e 2, são regras básicas com relação ao uso do hífen. Do item 3 em diante, casos particulares, beleza? Ok. Vamos lá, então, entender o caso particular. Quando o primeiro elemento termina com vogal, olha só, e o outro elemento começa com R ou S, olha lá. O que que acontece? Antes tinha hífen. No novo acordo ortográfico, ou seja, na ortografia em vigência, né, o que que acontece? O hífen sumiu e nós vamos dobrar o R ou dobrar o S, beleza? Pois é, então, muita calma na hora de associar isso aí, tá? Beleza. Então, nós temos ali o primeiro elemento terminando com vogal, e o segundo elemento começando com R ou S. O que que acontece? O hífen some, tá? Olha aí. E nós dobramos o R ou dobramos o S, combinado? Beleza. Então, ficou aí, alto retrato com dois R's, ultrassom com dois S's, beleza? Amém. Agora, olha o item de número quatro, pra gente poder associar aí, preste muita atenção. Quando nós temos os prefixos subi, olha só, né, o prefixo subi ou o prefixo abi, cuidado com a regra. O segundo elemento ali, para que aconteça hífen, o segundo elemento ou tem que começar com a primeira letra que encerrou o prefixo subi, tá? Igual aí, né, subi bloco, olha só. Primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo começou com a letra igual. Ou o segundo elemento tem que começar com H, para que haja hífen. Ou então, o segundo elemento aí tem que iniciar, no caso do prefixo abi, né, tem que iniciar apenas com R, olha só. Então, vamos lá. Se você tem os prefixos subi, abi, tá? O hífen só vai acontecer se o próximo elemento iniciar com a mesma letra que termina, subi, abi, ou se o segundo elemento começar com H, ou se o segundo elemento começar com R, beleza? Partiu disso? Não tem hífen mais na palavra, fechou? Amém. Próximo item aqui, o prefixo co, olha o que que nós temos aqui, olha. Co, autor, co, edição, co, herdar. O que que nós vamos entender? O prefixo co, vai memorizando aí, hein, isso pode te ajudar demais em situação de prova. O prefixo co, ele só vai exigir o uso do hífen se a próxima palavrinha aqui começar com H, olha só. Só se a próxima palavra começar com H, que o prefixo co vai exigir o uso do hífen. Partiu disso, olha só, co, autor, co, edição, não exige mais, não existe mais o hífen aí para separar essas palavrinhas, tá? Então, é só quando o segundo elemento começa com H, beleza? Beleza, professora Angélica, tudo muito bacana até aqui. Então, vamos continuar, né? Detalhe, se você que está aí do outro lado e ainda não adquiriu todos os produtos que o Vale Concursos oferta com destino à Guarda Civil Municipal de Teresina, no Piauí, é só você escanear a câmera do seu celular, tá? Esse QR Code que você visualiza logo aqui abaixo e adquirir todos os produtos que você ainda não adquiriu e que o Vale oferta para você com preço muito bacana para te auxiliar na sua aprovação. Combinado? Beleza demais. Então, olha só agora, o que a gente tem aqui no item 6? Preste muita atenção. Hiper realista, interracial e super homem. O que nós vamos visualizar aqui? O prefixo hiper, inter e super exige hífen depois dele, independente do que venha pela frente, tá? Então, hiper, inter, super, beleza? O que acontece aqui? Detalhe, tá? Detalhe. O segundo elemento aqui, olha, começou com a mesma letra que encerrou o primeiro elemento, olha aí, mesma coisa. Ou o H acontecendo aqui, né? Exige hífen aí diante dessas situações. Então, vamos lá, a prof trocou o negócio aqui, tá? Prefixo hiper, vamos voltar e falar a regra certinha agora. Prefixo hiper, inter, super. Exige hífen se o segundo ele não é diante de qualquer coisa, tá? É se o segundo elemento começar com a mesma letra que encerrou, ou seja, R, ou se começar com H. Qualquer outra letra que inicia o segundo elemento não tem hífen. Igual, por exemplo, supermercado. É tudo junto, tá vendo? Por quê? Porque você teve o prefixo super, mas o que começou ali iniciando o segundo elemento, começou com a letra M. Não começou com H, nem começou com R. Começou com M de Maria. Então, não há hífen, vamos juntar tudo, né? Supermercado, tudo junto. Beleza? Ok. Então, hiper, né? Inter e super, só leva a hífen se o segundo elemento começar com R ou com H. Fechado? Fechado, professora Angélica. Que delícia de conteúdo, né? Isso faz uma diferença gigantesca em questão de prova pra você que se prepara para a GCM de Teresina. Pois é, então vale muito a pena você observar bem essas regras que a prof está trazendo pra você aqui hoje, pra você não travar em questão de prova. Combinado? Combinado. Então, vamos continuar. Olha só, os prefixos A de, olha o que nós temos aqui, olha. Prefixo A de, o que acontece com ele? Ele vai exigir hífen. Se o segundo elemento começa com a mesma letra que terminou o A de, olha lá, D, né? Se o segundo elemento começa com R, olha aí, vai haver hífen aí. Então, temos do prefixo A de, beleza. Se o segundo elemento começou com D, porque é a mesma letra que encerra o primeiro elemento, ou com R, nós temos aí o hífen de forma obrigatória. Passou disso? Não tem hífen mais. Ok. Item de número 8. Olha o que nós vamos ver aqui agora. No item de número 8, nós temos o prefixo circunipan. Olha aí o que acontece com esses prefixos bonitinhos. Se nós temos aqui o prefixo circo ou o prefixo pan, só acontecerá o hífen depois deles, se o segundo elemento começar com N, olha só, olha aí a profe grifando, olha, com M, olha só, ou com vogal, olha aí. Então, muito cuidado. Aí você vira pra mim e fala assim, professora Angélica, mas antes, lá no SBT, né, o Silvio Santos fazia propaganda do banco pan-americano. E o banco pan-americano que o Silvio Santos fazia propaganda dele, não tinha o hífen entre o pan e o americano. Beleza. Sabe por que que não tinha o hífen? Porque ali se tratava de um substantivo próprio referente a nome de um banco. Então, com certeza, não deveria ter hífen de jeito nenhum. Esse pan-americano que nós visualizamos aqui na regra é com relação ao substantivo comum, né, os jogos pan-americanos, tá vendo? Então, o substantivo comum. Então, preste atenção. Apareceu o prefixo circun ou prefixo pan, cuidado, só vai acontecer o hífen se tiver aí, né, se tiver aí, igual você está visualizando. Bonitinho, igual você está visualizando aí. Só se tiver M, N ou vogal começando aí o segundo elemento. Tá vendo como é que funciona, né? Beleza. Vai errar pra quê, né? Não vai errar mais. Vai associar direitinho pra conseguir gabaritar a questão da prova. Beleza? Ok. Lembrando que o uso de hífen se tornou pegadinha de prova, hein? Pois é, no quesito ortografia. Porque tem muita gente, como eu disse pra você, tem muita gente que vai pra prova, não dá nem importância pro uso do hífen. Ah, esse negócio não vai cair, não. Pois é. E aí, cai, surpreende todo mundo e você dança, né? Você escorrega igual que abo, né? Sim? Pois é, dança gatinho lá na prova. Não pode jeito nenhum, tá? Beleza. Olha o que nós temos aqui. O prefixo mal, tá? Olha aí o que nós temos. Que é um adverbio, né? Mas acontece com o prefixo. Ele vai exigir, hífen aí, se o segundo elemento começar com vogal ou começar com a mesma letra aí que encerrou, o prefixo mal ou se começar com h. Olha só. Então, olha as três situações onde o prefixo mal no primeiro elemento exige o uso do hífen. Só se o segundo elemento começar com vogal, começar com h ou começar com l. Quando começa com l é porque iniciou com a primeira letra ali é que terminou o primeiro elemento, tá vendo? Então, o primeiro elemento termina com l, o segundo começa com l, né? Mesma letra. Então, o hífen acontece de forma obrigatória, não é assim? E assim quando a segunda palavra, o segundo elemento começa com h ou começa com vogal. Então, o prefixo mal aí vai associar o quê? O uso do hífen nessas situações. Beleza? Beleza. Vamos continuar. Agora, o prefixo bem que indica aí um advérbio, né? Mas ele é considerado um prefixo, tá? Ele é considerado um prefixo, beleza? Quando a palavra bem, que é advérbio, for empregada como prefixo, cuidado com a situação da regra. Pelo seguinte, olha só. Quando está adiante o segundo elemento começa com uma vogal, acontece hífen obrigatório. Quando o segundo elemento começa com uma consoante, não tem hífen mais. Então, muito cuidado. Preste atenção. O prefixo bem, é a palavra bem que existe como advérbio, mas no uso do hífen é empregado como prefixo, tá? Essa palavrinha, quando o segundo elemento começa com consoante, vai sumir ali, olha só. Vai sumir ali o hífen, e nós vamos trocar o m pelo n. Tá vendo? Olha a modificação que acontece quando o segundo elemento começa com consoante. Agora, quando o segundo elemento começa com vogal, o uso do hífen no prefixo bem, né? É, acontece, deve acontecer de forma obrigatória. Beleza? Pois é. Fique muito bem claro isso aí pra gente, tá? Amém. Agora, vamos lá. Seguinte, reabastecer, reescrever. O que nós temos aqui com relação ao emprego do hífen? Olha, olha que regra deliciosíssima da gente poder associar. Preste atenção. O prefixo re só vai acontecer com o uso do hífen se o segundo elemento começar com h. Caso contrário, olha aqui, olha. Reabastecer, reescrever. O prefixo re, preste atenção, é uma particularidade dele. re, não exige hífen de jeito nenhum. Tá vendo como é que é? Aí é diferente. Aí nós temos que ter uma observação muito bacana para isso aí em situação de prova. conferiu? Conferiu, professor. Então, beleza. Vamos continuar. Ano, luz, médico, cirurgião. O que a gente tem aqui? O uso do hífen vai acontecer quando nós temos palavras nos dois elementos que possuem sentidos próprios, sentidos independente um do outro. Tá vendo? Existe o ano e existe a luz. Existe o médico e existe o cirurgião. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, por existirem essas palavras, né? Cada elemento ali tem palavras que são independentes quanto ao sentido uma da outra, quando eu junto as duas numa palavra composta, tem que acontecer o uso do hífen obrigatório. Tá vendo? Porque são palavras que têm sentido próprio. Aí eu juntei as duas ali e tem que ter o hífen de forma obrigatória. Fechou? Fechou. Próximo exemplo agora. Prefixo ex, olha aí o que a gente tem, e prefixo vice. Deixa a professora Angélica dizer pra você uma coisa. Ex, vice. Esses dois prefixos exigem hífen de forma obrigatória, independente do que aconteça no segundo elemento. Tá vendo como é que é? Então, se você teve ali o prefixo ex, ouviu ali o prefixo vice, hífen depois deles de forma obrigatória. Sem erro nenhum. Isso é pra gabaritar a questão de olho bem aberto, tá? Então, você que vai fazer aí a prova, né, da GCM de Terezina, abre o olho de Tandera, vamos associar direitinho, porque isso é muito importante pra você que se encontra aí do outro lado. Combinado? Beleza. Agora vamos continuar. Olha só. Nós temos aqui o seguinte. Prefixos pré, olha só, pró e pós, só exigirão o uso do hífen depois deles, preste atenção, se eles vierem acentuados. Então, olha, eu tenho um pré com acento, olha aí, um pró com acento e um pós com acento. Então, eu sei que quando pré, pró e pós acontecem acentuados, eu tenho o hífen obrigatório depois deles de olho bem aberto lá na hora da prova. Beleza? Amém. Próxima ideia aqui, o exemplo de número 15. O que que acontece? Aqui é o seguinte, ó, quando a palavra é composta e termina com expressões indígenas, olha aí, açu, guassu, mirim, guarani, expressões indígenas, né? Palavras que têm origem indígena. O hífen ali vai ser usado de forma obrigatória. Então, aqui a gente nem olha o primeiro elemento, né? A gente olha o último elemento. Então, se você está diante de uma palavra composta ali, onde o último elemento, né? Tem origem indígena, palavras com origem indígena, açu, guassu, mirim, guarani, o hífen é utilizado de forma obrigatória. Beleza? Beleza, professora? Amém, então. Vamos continuar. Os prefixos além, recém, aquém e sem, olha aí, além, recém, aquém, sem, exigem hífen depois deles de olho abertão. Não tem nada sem hífen depois deles. Apareceu esses prefixos? Além, recém, aquém e sem, uso do hífen de forma obrigatória. Beleza? Ok. Agora é o seguinte, quando nós estamos diante de elementos, tá? Conectados ali por preposição, cuidado, geralmente nós não usamos o hífen mais, a não ser que, a não ser que, tá? Nós temos aqui uma água de colônia, que é uma expressão, né? Que determina ali algo de espécie botânica, né? Um perfume, né? Enfim. Ou, tá? Em expressões que já virá, era um rótulo, por exemplo, pé de meia, aí ele fez o pé de meia dele, tá vendo? Então, expressões rotuladas, ou palavras que originam aí de espécie botânica, né? Determinam a espécie botânica, água de colônia e um perfume, né? Tem a ver com a natureza ali. Então, beleza. Nessas situações, o hífen permanece. Nas demais, o hífen desapareceu. Eu até coloquei, não sofra por isso, por quê? Porque esse item 17, pode ser passivo de recurso, né? Passivo de recurso aí. Então, por essa razão, né? O item 17, acredito eu, que a banca examinadora não venha trazer pra gente, tá? Mas que fique claro pra você aí, a situação da regra, pra você poder memorizar, entendeu? Então, tratamos de um item muito importante dentro do quesito ortografia, que é o quê? O uso do hífen, não é verdade? Pois é. Agora, tem um item muito importante também dentro do quesito ortografia, que consta no conteúdo programático, né? Pra você aí, que vai fazer essa prova da GCM de Terezina, o que que acontece? É com relação aos dígrafos, olha só. Tem esse item aí, que é muito bacana, é muito bem visto, com relação aos dígrafos. Lá diz assim, emprego de letras e dígrafos, ou seja, uso correto de letras e dígrafos, olha só. Então, você precisa ter conhecimento disso aqui, pra poder saber direitinho e aplicar, né? Em situação de prova. Então, olha o que que nós vamos entender. Quando nós temos o dígrafo, nós temos o quê? Nós temos duas letras, o dígrafo, ele é isso aqui, ó, o encontro de duas letras, é, na palavra, só que quando você vai pronunciar, essas duas letras tem um único som. Então, isso é o dígrafo. Você visualiza ali escrito duas letras, mas na hora que você pronuncia, sai apenas um único som. É como você fazer um omelete, né? Você junta e você não tem nada na sua casa, nada, mas nada, falta tudo, né? Quase assim, tudo dos incrementos, né? Pois é. Aí, o que que faz? Tem o básico, que é o ovo e o sal. Beleza. Você vai juntar o ovo e o sal ali, olha só o que que acontece. mistura tudo, o que que acontece? Acontece uma coisa só, que é o quê? Aquela mistura do omelete ali, olha. Você juntou duas coisas, mas na fritada dos ovos, na fritada não, né? No batido dos ovos ali, aconteceu uma coisa só. Isso é o omelete. Tá vendo como é que funciona? Pois é, então você tem ali o quê? Você tem ali duas letras, tá? Iguais ou diferentes, né? No dígrafo, onde vai sair o som apenas de uma coisa, né? Apenas um único som. Aí, detalhe, o dígrafo pode ser considerado um dígrafo consonantal ou um dígrafo vocálico, tá? O que que é um dígrafo consonantal? Olha aqui, muito bem explícito pra você, se prepara pra GCM de Terezinha no estado Piauí. Olha só, o dígrafo consonantal, ele é aquele que nós juntamos duas consoantes, né? E obtemos um único fonema. Olha aí, esse é um dígrafo consonantal. Ou seja, no dígrafo consonantal, o som que sai é o som de uma consoante. Tá vendo? Isso é o dígrafo consonantal. O som que vai sair dele ali, quando você junta duas letras, o som que sai é o som de uma consoante. Beleza? Beleza. Agora, o dígrafo vocálico é diferente, tá? No dígrafo vocálico, olha o que a gente tem aqui, né? No dígrafo vocálico, nós vamos juntar duas letras, né? Quais são elas? Vogal mais M ou N, olha só, olha o que você junta aí na mesma sílaba. Vogal mais M e N, desde que na sílaba seguinte, né? Tenha um início ali de uma consoante na sílaba seguinte, tá? Onde, na junção dessa vogal com as letras M ou N, sai um som da vogal nasal. Então, vamos entender direitinho. Vamos voltar no dígrafo consonantal pra gente poder visualizar isso aqui, então, que é o dígrafo vocálico. Preste atenção. Voltando, então, o que é dígrafo consonantal? Eu tenho duas letras, iguais ou diferentes, onde o som que sai é o som de uma consoante. Tá vendo? Beleza. Olha aqui. Cachoeira, olha só. Carroça, tá vendo? O som ali, eu juntei o C e o H, mas o som que saiu aqui foi o som do X, olha só. Tá vendo? É o som do X que saiu ali. Tá vendo? Eu tenho aqui carroça, eu juntei dois R's, mas o som que saiu aqui, olha, foi o som de apenas um único R. Olha aí, tá vendo? Eu não falo K, R, R, O, Sá, falo carroça. Olha só. Tá vendo como é que é? Beleza. Agora, no dígrafo consonantal, que a gente já sabe que o som que tem que sair é o de uma consoante, tem particularidade de prova, principalmente o grupo do GU e do QU, tá? O que eu quero explicar aqui pra você? A segunda letra do dígrafo, para que aconteça, ou melhor, para que aconteça dígrafo de fato, no encontro das consoantes ali, ou das duas letras que seja, o som da última tem que desaparecer para que nós tenhamos um dígrafo consonantal. Olha só. Então, quando eu tenho o dígrafo consonantal, eu tenho o quê? Eu tenho a junção de duas letras, né? Onde o som que sai é o som de uma consoante. Beleza. Só que é o seguinte, para que se determine o dígrafo, a última letra ali, o som dela tem que desaparecer. Para que haja de fato um dígrafo. Olha só. Tá vendo como é que é? Professora, beleza, esse negócio é cabuloso, né? É, por exemplo, enguiçar e linguiça. Olha só. O som do U sumiu nos dois encontros do GU? Não. O som do U só sumiu aqui na palavra enguiçar. Olha só. O som do U só sumiu aqui, ó, na palavra enguiçar. Então, aqui no enguiçar eu tive um dígrafo. Opa, deixa eu desmanchar porque senão eu vou colocar um negócio errado para vocês aqui. Olha só. Né? você vai entender de forma bem errada aqui. Então, no enguiçar, olha aqui, ó, no GU daqui, como o som do U sumiu, eu tenho um dígrafo. Aqui na palavra linguiça, olha aí, eu não tenho dígrafo. Por quê? Porque eu pronunciei o som do U. É linguiça. Olha só. Tá vendo? Eu não falei linguiça para sumir o som do U, eu falei linguiça. Tá vendo? Então, aqui no GU do linguiça não houve dígrafo. Tá vendo? O dígrafo só aconteceu no enguiçar. Olha aí. O dígrafo só aconteceu aqui, né, no enguiçar para você poder visualizar. Então, só houve dígrafo aqui na palavra enguiçar. Tá vendo? Em linguiça não aconteceu. Beleza? Beleza, professora? Amém. Vamos lá, então. Olha o que acontece aqui agora. Quase queijo. A mesma coisa, olha. Quando eu tenho dígrafo, né, no QUU, o som do U tem que sumir. Então, aqui no queijo eu tenho dígrafo. Olha só. Agora, no quase aqui eu não tenho dígrafo. Por quê? Porque eu tenho que pronunciar o som do U. Tá vendo? Então, muito cuidado com essas particularidades de prova para você, futuro guarda civil municipal da cidade de Terezina no estado do Piauí. Então, isso é português para você que vai fazer GCM de Terezina. Tá vendo? Pois é. Então, muito cuidado com isso. Tá? Para você não errar em condição de prova. Agora, os dígrafos vocálicos, a gente já sabe, né, quando eu tenho dígrafo vocálico eu tenho a vogal, qualquer vogal, encontrando com MN na mesma sílaba, desde que a sílaba seguinte comece com uma consoante. Então, presta atenção aqui, olha. Anta, olha aí, ombro, lindo. Aqui, ó, no anta, eu tenho um dígrafo vocálico. No ombro, no on, eu tenho um dígrafo vocálico. No in, eu tenho um dígrafo vocálico. Por quê? Eu tive vogal mais M ou N desde que a sílaba da frente se iniciou com uma consoante. Tá vendo? Pois é. Mas aí, professora, e aí que esse anta, né, é como se fosse um A, olha só, com o tiozinho nele. Olha só, anta, é como se fosse assim, anta, olha aí, tá vendo? escrevendo bem devagar. Olha aí, no ombro, é como se fosse aqui, ó, o O, com o tiozinho, né, ombro, olha lá, representação fonética, representação fônica, tá vendo? Olha aí. Aí, o lindo, é como se fosse assim, ó, li, né, com o tiozinho aqui em cima, do, olha só, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Então, representando foneticamente, nós temos dígrafos vocálicos nessas situações. Então, só acontece dígrafo vocálico se a próxima sílaba começa com uma consoante. Olha aí, tá vendo? Só se a próxima sílaba começa com uma consoante. Viu como é que funciona? Vimos. Delícia de entender? Delícia. Conteúdo aplicado em prova pra gente? Sim, conteúdo aplicado em prova pra gente. Agora, o que que acontece? Olha, a prof vai trazer aqui o seguinte, tá? Um conteúdo rapidinho de acentuação gráfica pra você. Você que vai fazer essa prova da GCM, né, de Terezinha aí, precisa ter conhecimento de acentuação gráfica. Então, presta atenção. Antes de você memorizar as regras, o que que você vai fazer? Você vai chamar aquela palavra no portão, que é assim que a gente entende, né? Você pega a palavra, chama a palavra no portão. A sílaba que sobe é a sílaba tônica. Aí você pega do final dela para o início, e vê ali qual que é a sílaba que subiu. Se for do final da palavra para o início dela, a primeira sílaba que sobe é oxítona. Se do final para o início for a segunda sílaba que subiu, é paroxítona. Se for a terceira sílaba que subiu, é proparoxítona. Aí, agora que você sabe a sílaba tônica daquela palavra, você vem aqui acentuá-la. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, né? Nós não vimos os monossílabas, por quê? Por que que eu não tenho esse negócio de olhar a palavrinha no portão nas monossílabas? Porque a palavra monossílaba, ela tem apenas uma única sílaba. E você precisa entender o quê? Que as monossílabas, quando elas são acentuadas, elas terminam em A, E, O, seguido ou não de S. E ainda tem a particularidade, tá? Das palavras monossílabas terminadas em ditongo, E, O, I, também receberem acentos. Olha só. Então, você tem lá, quais as monossílabas que você vai acentuar? As monossílabas que terminam em A, E, O, seguido ou não de S, e os ditongos E, E, O, I. Tá vendo? Então, aconteceu isso numa monossílaba? Beleza, você vai acentuar. Partiu disso aí? Não tem acento. Conferiu? Conferiu. Vamos, então, agora às oxítonas, que é aquela quando você chama no portão, do final da palavra para o início dela, ela é a primeira sílaba ali, aquela que subiu, né? Primeira sílaba ali. Beleza. Quando a palavra é oxítona, como eu avalio a acentuação gráfica dela? Se ela é oxítona, eu vou acentuar quando ela terminar em A, E, O, olha aí. Também, quando ela é terminada em EN ou ENS, tá? Faltou aqui, eu tô acrescentando. Quando temos uma oxítona terminada em EN, ENS, igual, Ninguém, Parabéns, terminada em EN, ENS, também vai receber acento na oxítona e também quando elas, olha aqui, as oxítonas, vierem terminadas também com os ditongos E, E, O, OI. Olha aí, tá vendo? Então, viu uma palavra lá que ela é oxítona? Deixa eu ver se ela tem acento. Se ela termina em A, E, O, seguido na O de S. Se ela termina em ENS ou nos ditongos E, E, O, OI, elas devem ser acentuadas. Tá vendo? Amém, né? Pois é. Agora é o seguinte, chamou no portão a palavra, ela é uma paroxítona? Beleza. Quais paroxítonas, professora Angélica, vão ser acentuadas? Eu acentuo uma paroxítona quando a palavra termina em uma dessas letras aqui, ó. Olha só. Olha a paroxítona sendo acentuada com a palavra terminando aí, ó, de todas essas formas. Olha só. US, UN, ONS, olha aí de novo, olha o PS e olha os ditongos. Então, toda vez que a paroxítona tem que ser acentuada, paroxítona é a segunda sílaba forte do final da palavra para o início dela, né? Então, beleza. Para que essa segunda sílaba forte do final para o início seja acentuada, a palavra tem que terminar com uma dessas letras que a gente viu aí, com uma dessas situações que nós visualizamos aqui. Beleza? Amém, né? Que delícia de estudar a situação gráfica, né não? Pois é, professora Angélica, tem que transmitir esse conteúdo para você, porque isso é situação de prova, está em praticamente, assim, 80% das provas de guardas municipais e eu acredito muito que vai acontecer na sua prova também uma questão de acentuação gráfica. Beleza? Depois você me conta, tá? Vamos lá, então, olha só. Agora, quando nós temos palavras proparoxítonas, nós temos palavras que quando você chama no portão, a terceira sílaba é a forte, né? Do final da palavra para o início dela. Tem-se ali a terceira sílaba forte. Então, tem-se uma palavra proparoxítona. Beleza. O que que acontece? Além das regras das paroxítonas, das proparoxítonas, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, nós temos aqui também o quê? A regra das palavras que são consideradas hiato, tá? Então, todo hiato, olha só, quando ele for tônico, o que que é o hiato, né? O hiato ali é o seguinte, o hiato ali é quando você vê duas vogais, né? Ali, onde uma encerra uma sílaba e a outra inicia a outra sílaba. Olha aqui, olha. Sá, olha aqui, ó. Sá, ida. Uma sílaba terminou com uma vogal, a outra sílaba começou com uma vogal. Tá vendo? Luiz, olha aqui, eu tenho uma sílaba terminando com uma vogal, logo a sílaba da frente começa com uma vogal. Então, nessas situações, eu tenho um hiato. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, o hiato é vogal com vogal, só que em sílaba separada. Tá vendo? Uma sílaba termina e a outra tem que começar com uma vogal. Beleza. Quando eu tenho que acentuar, né, o i e o u nesses hiatos? Quando é que eu tenho que acentuar? Quando eles aparecem sozinhos, olha aqui, ou seguidos apenas de s. Então, presta atenção. nos hiatos tônicos com as vogais i, u, eu devo acentuar essas vogais se elas aparecerem sozinhas na segunda situação do hiato ou seguida apenas de s. Beleza? Por isso que Luiz com z não recebe acento, né? Eu tenho ali, ó, lu e tenho ali is, o meu irmão chama Luiz, né? O Luiz do meu irmão é com z, olha só, acontece um hiato porque é vogal com vogal em sílabas separadas, só que o i aqui não teve acento, ele vai ter só pinguinho, por que que ele vai ter só pinguinho? Porque o i veio seguido de z e para que fosse acentuado deveria ser seguido de s. Tá vendo como é que é? Beleza, tá vendo como é que funciona? Top demais, né? Pois é, amém aí. Agora, olha só, outra possibilidade aqui, dentro ainda da acentuação gráfica que é o seguinte, os verbos ter e vir, tá? Cuidado, eles têm que ter um e só no plural, tá? E receber acento circunflexo, viu? Em contrapartida, os verbos ler, crer, dar e ver tem dois e's, mas não tem acento. Então, cuidado com isso que vocês viram aqui. se aparece o verbo ler, crer, dar e ver no plural, lêem, crêem, dêem e vêem, tá vendo? Eles têm que ter dois e's, mas não vai ter acento. Agora, os verbos ter e vir tem que ter um e só e esse e vir acentuado, tá vendo? E detalhe, todas as formas verbais que derivam de ter e vir tem que ter acento, agudo no singular, olha ali, ou acento circunflexo no plural. Tá vendo como é que é? Delícia, né? Vimos aqui um pouco sobre ortografia. Espero ter te ajudado de montão, viu? Pois é, tá? Se Deus quiser aí, nós teremos oportunidade de fazer questões com relação a esse assunto, tá? E é isso, viu? Espero que você aí tenha tido grande valia, né, no nosso encontro de hoje aqui. Espero ter te ajudado demais, viu? Siga aí, continue no foco, siga no foco, com disciplina, com dedicação, que com certeza aprovação é garantida, tá? E conte com a nossa equipe pra te auxiliar no que for preciso com destino à sua aprovação, beleza? Ó, a prova deseja pra você excelente estudo, continue aí, né, lutando pelo seu sonho e é isso. Nos encontramos em breve aqui no canal do Vale Concurso para conteúdo muito importante como esse que você viu aqui hoje, tá joia? Ó, beijo no seu coração e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.